Olá pessoal bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande estou com essa placa mãe da Asus P5 QPL-AM eu vou ensinar para você como ligar todos os conectores dessa placa beleza primeiramente de mais nada lembre-se que isso daqui são os 24 pinos da fonte tá temos também aqui os quatro pinos que alimentam o soquete do processador temos um conector SWS FAN Conector de áudio eu gosto de ligar mesmo na C97 Conector SATA o SATA 1 é o HD tá apesar desse daqui é muito pequenininho mas eu acho que ele vai dar pessoal vamos fazer um teste aqui para ver se vai dar vamos ver se dá isso pequenininho pequenininho dá não dá não dá não pessoal pequenininho não dá não tá vou trocar ele eu vou substituir um por outro eu vou substituir por esse daqui certo beleza agora a gente vai colocar aqui o cabo SATA aqui tá e aqui vocês vão ligar no cabo SATA 0 tá 0 não 1 esse é o SATA 1 SATA 0 aquele lá tá esses aqui são os conectores USB bom cuidado para não ligar errada sempre positiva na ponta aqui do campo certo e esse daqui na outra ponta certo só que você pode fazer o seguinte primeiro você coloca esse daqui né aí nós temos aqui e esse ó pode ver como que eu tô ligando ó o VCC USB 2 menos USB 2 mais o GND tá ligado aqui ó tá bom Beleza agora a gente vai ligar as conexões beleza não tô vendo aqui o speaker aqui esse não tem entrada parece que não sei não tem é esse não tem entrada do não tem um speaker aqui pessoal não tô vendo tá então beleza então a gente vai ligar aqui ó o power SW e se quiser visualizar a câmera tá o HD LED bom e o Power LED tá não esquece bom beleza como esse não tem tem speaker então vamos desabilitar tá bom e também não há necessidade alguma de você tá utilizando tá bom bom lembrando que essa placa aqui ó ela tem entrada para você colocar tá vendo e possivelmente ela não vem tá Ah mas tem sim pessoal tá aqui ó speaker dela tá aqui ó para quem acha que não tem eu pensei que não tinha mas tem aqui ó speaker ou você pode usar também adaptar aqui ó pode soldar também a placa normal tá bom agora a gente vai fazer o seguinte pessoal eu vou usar aqui gravador de DVD e gravador de DVD e 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 a gente vai continuando fazendo mais vídeos tá vídeo após vídeo a gente vai fazendo vai mostrando vai orientando vai edificando e e dando umas vídeo aula para você né e 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 é e se eu e primeiro meu canal do youtube ensina a vocês e aplicação de hardware, certo? Vamos lá. Pensei um pouco que PLAM. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu!